Levar a arte urbana para toda a população das capitais é o objetivo do circuito Arte Não É Privilégio. De hoje até sábado, artistas de várias cidades brasileiras estão na capital paulista para conhecer projetos que deram certo. Cores, estilos e representações que parecem infinitas, tudo no meio de uma das cidades mais cinzas e, por vezes, disformes do país. Um verdadeiro museu a céu aberto, o Beco do Batman na Vila Madalena, em São Paulo, é uma rua que virou ponto turístico. E por que não fazer isso em cada bairro das cidades brasileiras? Essa ideia não é nova, mas vem ganhando cada vez mais força entre os artistas do país. Vários deles estão reunidos nesta semana em São Paulo para se capacitar, trocar experiências e levar ideias de volta para seus locais de origem. É o circuito Arte Não É Privilégio, que acontece entre hoje e sábado. Serão rodas de conversa, criação de obras e visitas a locais importantes da arte urbana em São Paulo. O principal objetivo do circuito Arte Não É Privilégio é valorizar a arte urbana nas 27 capitais do Brasil. Como? Fazendo exposições que são itinerantes nesses territórios, principalmente em favelas e centros degradados. Da comunidade Sol Nascente, no Distrito Federal, a maior favela do país, veio o Gilmar, que leva o grafite para a população periférica. O artista tem que ter a capacidade de poder estar dentro da periferia, contribuindo pessoalmente ao grupo. Tem o apoio do Estado, que se engloba os projetos, os produtores. E principalmente dentro da própria sociedade participando. O evento é uma iniciativa do Museu de Arte a Céu Aberto, um movimento que pretende transformar as ruas das 27 capitais em verdadeiras galerias. Aqui em São Paulo, existe até um projeto de lei na Câmara Municipal para tornar esse um objetivo também do poder público. O projeto reconhece mais de 60 locais da cidade como galerias a céu aberto e prevê uma série de incentivos para facilitar o trabalho de artistas. Essa transformação do urbanismo, da arquitetura da cidade, ela é incorporada no projeto de lei. E esses locais onde é muito proeminente a arte, eles são reconhecidos como polos culturais. O que hoje não é e acaba atrapalhando bastante o processo de salvaguarda, memória, pesquisa, enfim. A própria vivência dos artistas no dia a dia acaba sendo bastante complicada por conta da falta de uma legislação. E se engana quem pensa que iniciativas como essa terminam só com a pintura pronta lá na parede. A arte vai bem mais longe. A formação de artistas, a renda, a empregabilidade que a gente traz, a questão do acesso à arte e à cultura. É importante de novo reforçar que 98% da população brasileira não acessa teatros, museus. Quando a gente está promovendo a arte no espaço público, a gente está pavimentando um caminho para que a gente se encontre com a arte no dia a dia. Para que a gente reflita sobre as várias questões sociais. Eu acredito muito na situação de deixar uma semente dentro de cada periferia. E a partir desse momento que você deixa a semente, crescem artistas de todos os tipos, tendências artísticas. Nós temos grafiteiros a nível nacional, grafiteiros que viajam o país todo, o mundo todo. O que você acha que você não vai ver? Eu sou o Osiris.